Muito bem! Nós somos o Roupa Nova! E aviso que rola, poxa caramba que prazer a gente tem o Roupa Nova a fim de inaugurar a casa, esse show maravilhoso com essa energia incrível. Nessa feira casa lotada é muito bom. A gente muito deseja um sucesso pra casa e espero voltar muito em breve com vocês. Mantenha uma casa em alto astral, como foi hoje. Muito bom! E com certeza é assim, isso é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é sempre em cima. E isso é Roupa Nova! Sucesso pra vocês cada vez mais! Tchau!